E aqui no estádio Rei Pelé, o Paraná Clube conquistou uma vitória importantíssima De virada bateu o CRB pelo placar de 2x1 O Paraná segue com uma das melhores campanhas como visitante na competição Já o CRB segue como um dos piores mandantes E aí deu a lógica, né? Se o CRB é um dos piores mandantes, o Paraná um dos melhores dos visitantes Vitória, Paranista, agora primeiro tempo não foi bom O Paraná não jogou bem a primeira etapa, saiu atrás do placar No segundo tempo melhorou e construiu esse resultado de virada O Jenison mais uma vez foi para a rede, hein? Terceiro jogo seguido que ele marca, mais uma vez com assistência do Guilherme Santos Que de novo foi eleito aqui na Transamérica o Bambambam E o gol da vitória foi uma pintura Se você ainda não viu, procura aí na rede social, na internet Porque foi um golaço do Sueliton Cara, ele achou um chute no ângulo Deu o gol da vitória aí para o Paraná Clube Repito, vitória muito importante Que coloca o Paraná momentaneamente na quarta colocação Mas o Tricolor vai terminar a rodada fora do G4 Porém, bem colado, bem próximo E isso é muito importante porque o Tricolor está mais vivo do que nunca na briga pelo acesso Só para se ter uma ideia, em 2017, o ano do acesso Na vigésima primeira rodada o Paraná tinha 31 pontos Nessa vigésima primeira rodada o Paraná tem 32 Então, está caminhando direitinho, está fazendo aquilo que precisa ser feito Para brigar até o final pelo acesso Claro que tem muita coisa a ser melhorada Mas o Paraná tem vencido Principalmente fora de casa, o retrospecto tem sido muito bom Agora, é preciso melhorar nos jogos na Vila Capanema Aqui no Rei Pelé, deu para o Paraná Clube 2x1 para o Tricolor Mais informações na programação esportiva da Rádio Transamérica Valeu!